Fala povo do YouTube, só no Game Plenária, mais uma vez o Alex aqui com vocês, pra quê? Pra mostrar o vídeo do que será a conquista da minha platinha de número 167. Sim, deixa eu mostrar pra vocês que é desse jogo aqui, o Marvel Midnight Suns. Eu já estou com 98% dos troféus, deixa eu mostrar aqui, só considerando o jogo base, esse 98%, falta um troféu só que é esse aqui, escuridão crescente, alcance o equilíbrio das trevas máximo. Falta um ponto só de equilíbrio das trevas para que eu consiga esse troféu. E talvez eu consiga já nessa luta aqui, já estou na luta, numa das missões, então deixa eu atacar o povo aqui, esse vai me dar o negócio da... como é que é o nome? Das trevas, o que eu preciso fazer? Derrote todos os inimigos, tá bom. Então eu vou bater primeiro, deixa eu ver em quem que eu vou tentar, alguma coisa aqui, vai ser com esse cara aqui. Tome! Ah, ele vai repulsão pra outro? Então ele vai repulsão para... Pro cachorro aqui, ó, ou pra ele? É melhor pra ele, vamos lá. Beleza! Agora o que eu vou fazer? Eu vou atacar... Ela! E vou atacar também... Ela! Não tenho mais jogado, deixa eu ver o que eu tenho que usar para usar provocação. Para cura, tá? Não, isso não me importa agora. Eu tenho um, então eu vou atacar... O cachorro? Isso, boa ideia. Beleza! Finalizo o meu turno. Eu só preciso depois usar mais uma carta de trevas. VouHz... Eu sou! E agora eu vou botar primeiro. Eu vou colocar o meu torno. E agora eu vou botar uma carta dela. E aí eu vou botar logo. Eu vou botar aqui. Eu vou botar aí. O meu... Mas... É... Eu vou botar ele. Eu vou botar aqui. Tem mais uma? Tem, né? Isso, beleza Então o que eu vou fazer? Eu vou botar nele Para que ele ataque ela Isso, boa ideia Beleza Nossa, não matou ainda? Não acredito, mano Que bosta Mas tudo bem, vai O que eu posso fazer aqui agora? Aqui Na verdade eu preciso matar primeiro Se eu matar ela, ela vai ficar ainda com um pouquinho de... Tá, então deixa eu pensar Tá, agora eu preciso fazer o seguinte Aê, boa Eu tenho dois Ah, eu consigo matar um deles Ótimo Não tenho mais movimento, tá bom Então vamos lá Tchau, tchau 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 Ah não Vamos lá, mais um Isso Ai ai, vamos lá 195 Teria que ser ela, né E aí outro ataque mata a outra Hoje eu vou direto nesse É porque senão nós vamos ficar Revivendo e revivendo, é melhor já fazer isso logo Agora com esse aqui Eu ataco a outra, pronto Já era Agora já era de vez Beleza O que eu posso fazer agora Eu posso Não, mas aí É que todos já estão mirando nela, né É não, aí não vai adiantar Então peraí Só pra tirar um pouco da vida dele Ah, ganhou um de contra-ataque Eu esqueci Boa Ganhou um de contra-ataque Beleza Vamos lá Aê Queou Não deu que eu, mas tá bom Tranquilo Só tem mais esses três, né Só Então Vamos Ele Ele E Ele Oh yeah Agora acabou Agora eu consigo com certeza Porque eu usei duas cartas de trevas Certeza Atenção, hein Vai pipocar Em algum ponto vai Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver Quando ele voltar Aê Escuridão crescente Atenção, atenção, atenção Minha platina de número 167 Tá lá Hunter De elite Oh Pó que é, baby Ha 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 Moleque A escuridão chegou Acabou Finalmente Acabou Finalmente Acabou Eu não gostei muito desse jogo não Pra falar a verdade Mas vi que era uma platina tranquila Então eu acabei pegando Mas não gostei não Lógico Eu vou falar em detalhes, né Quando eu falar sobre Quando eu colocá-lo na platina Em detalhes Muito bem Deixa eu mostrar pra vocês aqui Marvel's Midnight Sun 100% do jogo base Oh yeah, baby E a platina consiga todos os troféus De Midnight Sun Deixa eu mostrar que é 167 mesmo Tá lá 167 Mais uma platina Eu espero que vocês tenham gostado Gostou de verdade do vídeo? Curte, se inscreve no canal E comente que eu respondo todos os comentários A gente se vê No próximo vídeo Na próxima platina Até lá Valeu demais Pelo apoio, pela força E falou